Bem, eu vou fazer um vídeo sobre a importância de criar metas na sua carreira, né? Geralmente, quando você é profissional médico, você sai para o mercado de trabalho, você já está cansado de estudar, né? Seis anos de faculdade, no meu caso, cinco anos de residência. Então, geralmente, o seu grande objetivo é ganhar dinheiro, começar a construir suas coisas, e às vezes você esquece que mais importante, mais tempo você vai passar, se tudo der certo, é como profissional. Então, para você fazer o planejamento, ter uma vida, né? Que eu considero uma vida de sucesso, você consegue aquilo que você se planejou. Então, não tem um follow-up para você dizer, ah, isso você conseguiu, isso você não conseguiu, né? Mas, assim, se você faz o planejamento e cria metas, isso vai ser muito, muito importante. Vou te dar exemplo da minha vida prática, né? Assim que você acaba a sua residência, na neurocirurgia, na minha época, não faltava plantão. Então, eu me ofereci um plantão, me chamava para dar plantão em alguns locais. Mas, de um modo geral, muitos deles me ajudaram muito de forma transitória, mas eu sempre tive um planejamento no longo prazo. Então, se você tem um planejamento no longo prazo, o que você vai ver? Você vai ver que diversas escolhas que você está fazendo, elas vão fazer sentido na hora, mas no longo prazo não vão fazer. Então, assim, eu sempre foquei em medicina privada. Então, eu queria ter o consultório, atender os pacientes que escolheram estar comigo. Então, hoje eu faço isso 100%. Mas, basicamente, né? Nesses seis anos que eu estou em carreira de neurocirurgião, foi importante o meu planejamento lá atrás. Eu tenho um vídeo aqui de planejamento financeiro e, para mim, as duas coisas são associadas. Porque você percebe que muitas pessoas, elas acabam só indo atrás do dinheiro porque precisam pagar as contas. Se endividaram, compraram casa, compraram consultório. E aí, na hora dela decidir a carreira desplanejar, não dá tempo. Porque ela precisa ganhar dinheiro. O que dá dinheiro rápido é plantão. E, na verdade, você, às vezes, tem um problema de fazer o que você gosta, o que você quer. Então, o que me dá satisfação, o que me faz gostar de ser médico, é isso. As pessoas escolheram ser tratadas por mim e me procuram e querem saber o que eu acho, querem ser operadas por mim. Então, assim, isso demanda o quê? Um tempo, uma energia e um planejamento. Então, por isso que o planejamento é uma das coisas mais importantes. Quando eu falo planejamento, eu falo planejamento de curto prazo, que é de um ano, a gente considera. Planejamento de médio prazo, de cinco anos. E planejamento de dez anos a mais, que são os planejamentos de longo prazo. Então, assim, eu tenho tudo isso anotadinho, eu me organizo, eu coloco no Word, escrevo. Hoje, sento aí o Diana e faço o planejamento, principalmente do curto prazo da gente, da nossa empresa, que a gente é sócio, Neuro SP. Então, assim, tudo isso demanda tempo e energia. Se você deixar as coisas rolarem, sem dúvidas, muito provavelmente você não vai conseguir o que você quer. Porque as demandas emergentes, emergências, né? Ah, tem que fazer isso, tem que ganhar isso, tem que fazer plantão de tal jeito e tal, vão te prejudicar. E o que te dá qualidade de vida, na minha opinião, é isso. É você fazer o que você gosta, né? Quanto você ganha, se vai ser fortuna ou não. É não ter endividado, não gastar muito e se planejar. Espero ter ajudado. Obrigado.